Se você aí tá precisando pontuar na questão de apresentação de trabalho, de publicação em anais, em eventos científicos, congresso, em pós-seminários, assiste esse vídeo aqui que ele vai te ajudar demais pra entender um pouquinho mais sobre isso. Mas se você tá precisando pontuar, se você tá precisando produzir resumos, né, publicar em eventos, mas não faz ideia que tipo de trabalho você pode fazer, fica nesse vídeo porque ele vai te ajudar, tá bom? Bora lá! Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e, gente, vamos direto ao assunto, tá? Vamos falar sobre essa questão de publicação em resumos. Que tipo de trabalho você pode publicar, né? Eu imagino que quem tá assistindo esse vídeo aqui são pessoas que não tem um projeto de pesquisa, que não estão numa iniciação, não estão numa monitoria, né, não tem um trabalho pronto que o professor foi e falou olha, vamos fazer um resumo pra esse evento aqui. Eu imagino que sejam pessoas que não tem nada, estão do zero e querem fazer um trabalho para apresentar num evento lá específico, né, pra pontuar no currículo, né, aumentar esse número de produções aí pensando, sei lá, numa futura seleção de mestrado ou residência. Então, é pra essas pessoas que eu tô fazendo esse vídeo. Mas se não for o seu caso, fica aí que você vai aprender muito também, viu? Eu prometo pra você. Então, gente, o que acontece, né? Normalmente, nas produções científicas, nos trabalhos, que a gente vai desenvolver a ordem correta pra gente fazer... A ordem correta não, mas a ordem convencional de fazer as coisas é a gente fazer o trabalho inteiro e desse trabalho inteiro a gente retirar um resumo, podendo ser um resumo simples ou um resumo expandido, correto? Então, a gente faz o nosso TCC e lá no final, lá em cima do TCC, quando a gente termina tudo, a gente vai lá e produz o nosso resumo. A gente faz a dissertação e lá depois produz a dissertação. Faz um relatório e depois produz o resumo. Então, há essa ordem convencional e também há a ordem inversa. Há as pessoas que só querem fazer um resumo para publicar no trabalho, né? E quem sabe fazer um resumo pensando se vai fazer depois um artigo científico, né? O TCC delas a partir daquilo ali. Ela quer dar uma vasculhada naquele tempo pra ver o que que tem, né? E fazer esse resumo pra apresentar lá, pra ver o feedback dos avaliadores, de outras pessoas, pra ver se ela faz o trabalho completo. Enfim, não tem problema a gente seguir essa ordem também, tá, gente? Então, mas a primeira... Olha, a primeira coisa que vocês têm que entender aqui, gente, é que resumo é um formato. É um formato de uma publicação científica, tá? Não é um tipo de estudo, não é um tipo de trabalho, certo? Então, é uma estrutura mesmo. É uma estrutura resumida de um trabalho completo, certo? Então, sempre que a gente falar resumo simples, resumo expandido, trabalho completo, capítulo de livro, monografia, dissertação, tese, projeto de pesquisa, a gente tá falando tudo de formatos diferentes de trabalhos que a gente tem que estruturar, o tipo de estudo, o tipo de artigo, o tipo de pesquisa que a gente quer fazer e comunicar para as pessoas, tá? Então, pensando nisso, né, vocês já devem estar. Tá, então, se resumo é o formato, né, se eu tenho que pensar num formato, tipo de resumo simples, expandido, trabalho completo para um evento, então, eu preciso escolher quais são os tipos de estudos, né, que eu vou colocar nesse formato de um resumo. Essa é a questão, né, é aqui que a gente vai variar, é aqui que vai diferenciar e é aqui que você tem que escolher quais tipos de estudo que você quer desenvolver no formato de resumo. Mas antes de falar quais os tipos disponíveis, gente, eu quero que vocês tenham bem claro também que vocês precisam ver o edital do evento que vocês estão pensando em submeter. Então, se você tem aí várias opções de eventos que você quer participar, olha o edital, olha lá nas normas de trabalho, né, você já viu que ele aceita submissão de trabalho, você já viu os prazos, olha as normas direitinho e veja quais são os tipos de estudo, tipos de pesquisa que ele aceita. normalmente ele vai falar lá, ah, aceitamos resumos de relatos de caso, pesquisa original, de pesquisas que estão em andamento, relatos de experiências, revisões da literatura. Então, ele vai falar para você quais são os tipos de estudos que ele vai aceitar, né. Não vamos, por favor, não vamos fazer uma coisa, sendo que o evento só aceita outra coisa, né. Vamos prestar atenção nisso e se atentem muito bem a isso, porque muitas vezes as pessoas pecam nessa questão de olhar muito bem as normas que devem ser seguidas e acabam tendo o seu trabalho desclassificado simplesmente por causa das normas, porque ela não seguiu as normas. Então, olha bem os tipos de trabalho que o edital do evento que você quer participar está falando. Então, bora para os tipos de evento que a gente pode fazer, certo, sem pensar em pesquisa original, sem pensar em submissão do comitê de ética, tá. Eu quero facilitar aí para você que nunca fez um trabalho, por exemplo, ou que não tem um orientador, ou não tem um professor, assim, disposto a te ajudar nesse processo e que você, por iniciativa própria, pode desenvolver esse trabalho por si mesma, né. Quebrando pouca cabeça, né, vai que... não adianta. A gente quebra a cabeça mesmo, né, para aprender essas coisas, mas é assim mesmo, gente. Infelizmente, se precisar do meu apoio, me chama lá no Instagram que a gente conversa. Então, eu quero trazer para você, gente, três tipos de estudos que vocês podem desenvolver nessa perspectiva toda, tá. O primeiro deles é, claro, né, que eu não poderia deixar de falar do nosso querido relato de experiência. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a produzir relato de experiência para resumos de eventos especificamente. Vou deixar linkado aqui em cima. Tem o meu e-book, que eu ensino passo a passo, né, junto com um aulão sobre relato de experiência, tá, se você quiser produzir um artigo científico. Mas falando para eventos especificamente, você pode produzir um relato de experiência para publicar em evento científico. O relato de experiência, gente, nada mais é quando a gente pega uma vivência nossa que tenha sido significativa, tá, tanto para você que participou da vivência como para as pessoas envolvidas e relaciona ela com a literatura científica. Traz um aporte teórico por trás dessa vivência que foi realizada, tá. É algo bem possível, né, como você vai trazer a sua perspectiva. Você não precisa submeter em comitê de ética de pesquisa. É apenas mesmo você ter vivenciado alguma experiência bem legal e você compartilhar num evento científico, tá. Por exemplo, já compartilhei em vários eventos científicos rodas de conversa que eu realizei com usuários, dinâmicas que eu realizei com usuários. Então, tudo isso você pode falar, né. Por exemplo, roda de conversa com idosos sobre alimentação saudável. Isso é um relato de experiência esse que você pode publicar no evento. A sua experiência numa monitoria. Já fiz também para evento, né, você compartilhar quais foram os seus aprendizados numa monitoria. Então, é uma aula diferente que você tenha tido, algo que você tenha vivenciado no estágio, uma relação com o seu preceptor, sabe, de preceptor aluno ou com o seu professor, uma experiência em grupo que você tenha tido, né, uma dinâmica externa da sua universidade. Enfim, qualquer experiência nesse sentido, diferenciada, sabe, você pode relatar e você pode ter um suporte da literatura científica. Por exemplo, essa questão dos idosos que eu dei como exemplo para vocês, vocês poderiam relacionar justamente com a questão da alimentação saudável, envelhecimento saudável. Tudo isso é um aporte teórico por trás, é uma fundamentação por trás que está ali apoiada naquela vivência que você está realizando. Então, o relato de experiência eu acho que é uma publicação super acessível que a gente pode desenvolver e publicar em eventos científicos, mas olha se o evento ele aceita relatos de experiência. Mas Camila, qual é o tipo de estudo de um relato de experiência? É relato de experiência mesmo? Gente, tecnicamente falando, o relato de experiência seria um estudo do tipo descritivo, observacional, tá, do tipo relato de experiência. Você ainda pode acrescentar um relato de experiência reflexivo se quiser, enfim, mas é isso. Você pode colocar lá na sua metodologia que trata-se de um relato de experiência que é isso aí. A segunda opção que eu vou trazer aqui para vocês é claro, minha gente, que é a revisão da literatura, tá? Vocês podem fazer revisões da literatura para publicarem eventos científicos e aí escolher mais ou menos o tipo de revisão. Mais ou menos não, tem que escolher um tipo de revisão para você elaborar o seu resumo. Então, você pode fazer uma revisão bibliográfica, você pode fazer uma revisão narrativa, você pode fazer uma revisão integrativa, um resumo dessas revisões. Então, vocês não vão precisar elaborar todo aquele passo a passo que as revisões requerem para escrever o seu resumo, certo? Vocês só precisam passar pelas principais, por aquelas que são essenciais para serem acrescentadas as informações corretas no seu resumo, né? Por exemplo, o que a gente precisa de essencial no resumo, gente? Leva isso para a questão do relato de experiência também. A gente precisa, normalmente, a estruturação do resumo, né? A formatação dele é introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusões, tá? Normalmente, são esses cinco tópicos. Se tratando de uma revisão da literatura, a gente precisa, na metodologia, por exemplo, determinar a base de dados, quais são os escritores que a gente escolheu, quais são os critérios de inclusão e exclusão. Então, basicamente, é isso, né? O essencial é isso. Dá a depender do número de palavras do seu resumo. Tem resumos que são de 300, de 500, mas da metodologia, pelo menos isso, né? O tipo de revisão da literatura, é claro, base de dados, descritores, critérios de inclusão e exclusão dos seus estudos. Vamos para os resultados? Tem que ter a quantitativa de amostra ali, o quantitativo de artigos selecionados para a sua amostra. Então, você vai ter que ir na base de dados, aplicar essa fase de busca lá nas bases de dados e fazer a leitura do título, resumo e texto completo para selecionar uma amostra para você colocar no seu resumo. E, a partir disso, você precisa analisar esses dados para colocar nos seus resultados. Por exemplo, você olhou os seus dados, olhou os seus artigos e resolveu colocar duas categorias temáticas de análise. Então, o nome dessas categorias estarão nos seus resultados, tá? Só o nome delas, se for um resumo simples. Agora, se for um resumo expandido, você precisa descrever um pouquinho mais as categorias, você precisa falar um pouquinho mais de um modo geral dos seus achados, sabe? Dos resultados que você encontrou sobre a sua amostra. Porque, lembre-se, resultados é referente ao seu trabalho, aos seus artigos. A gente não está falando de discussão, de falar da literatura, né? De pontuar outros artigos que não compuseram a sua amostra, tá? Então, revisão da literatura. É uma ótima opção também para você desenvolver, tá? Principalmente revisão bibliográfica, revisão narrativa, que são revisões mais simples e que vocês podem escrever para submeterem a eventos científicos. E também elas são legais, gente, porque pode te dar esclarecimento sobre o que está sendo publicado naquela temática, né? Vai que você aí está pensando em fazer um TCC sobre uma coisa, mas você não tem muita certeza. Fazendo uma revisão bibliográfica, uma revisão narrativa sobre aquele assunto, né? Você vai conseguir ter uma ideia do que está sendo publicado, você vai conseguir ter inspirações, né? Para você elaborar a sua monografia. E se realmente você pode continuar nesse rumo, né? Ou se é melhor você mudar para outra coisa e até ver mesmo se você gosta de estudar, de ler sobre aquele assunto. Então, é uma mão na roda, viu? E a terceira opção que eu quero trazer aqui para vocês, gente, terceira e última, é a questão dos estudos epidemiológicos. Sim, vocês podem fazer um estudo epidemiológico para publicarem eventos científicos, tá? Porque o que acontece? Os estudos epidemiológicos são aqueles que falam de incidência, de prevalência de determinadas doenças, por exemplo, de alguma condição de saúde de determinada população. Então, gente, pensando nisso, você já deve estar aí, né? Ah, Camila, eu vou ter que coletar dados? Se eu tenho que coletar dados, então eu vou ter que ir submeter no comitê de ética em pesquisa, né? Mas não, gente. Vocês têm outra opção para vocês fazerem, onde vocês não precisam submeter no comitê de ética em pesquisa, que é vocês levantarem dados lá do DataSuis. Sim, aquele sistema eletrônico, aquele site aberto ao público, que aberta ao público, né? Que disponibiliza dados da nossa população, de todos os estados. Os municípios, né? E as secretarias de saúde, elas coletam os dados das fichas, né? E armazenam e disponibilizam todos nessa base de dados, que é o DataSuis. Então, a gente lá tem várias condições de saúde, a gente tem várias doenças lá. E as suas características entrou em todo o Brasil, sabe? E a gente tem várias opções, gente. De verdade, se vocês explorarem lá o DataSuis, vocês ficam, oh, tem muita opção de estudo que podem ser desenvolvidos a partir do DataSuis. Então, o estudo epidemiológico seria uma outra opção, para vocês verificarem, por exemplo, incidência ou prevalência de determinadas doenças pelo Brasil. E pensando nessa questão aqui de Covid, né? Que a gente está vivenciando, por que não esse estudo epidemiológico vendo uma incidência, uma prevalência do Covid em determinados estados? Está tudo aqui, público, os dados, para vocês pegarem e apenas organizarem, né? E fazerem toda a escrita do resumo para esse evento. E assim, gente, se vocês têm muitas dificuldades, né? Para entender como desenvolver cada um desses tipos de estudos, olhem artigos publicados em revistas, né? Vai lá numa base de dados, coloca o tipo de estudo, por exemplo, estudo epidemiológico ou pesquisa epidemiológica e busca artigos publicados naquele tipo de estudo e veja o resumo deles, veja aquele artigo, veja como eles elaboram um objetivo, como eles escrevem a metodologia deles, os resultados, né? Principalmente no resumo, porque é o que você vai ter que elaborar. E aí você pode se inspirar, né? E tentar seguir aquele caminho, né? Que eles escrevem na metodologia para elaborar o resumo de vocês, né? Essa questão de ver outros artigos publicados para você se inspirar sobre o seu e você compreender mais sobre os processos que você vai ter que passar, é ótimo, tá? Eu faço isso muito e me ajuda demais. E para encerrar esse vídeo, só quero falar sobre uma outra coisinha, tá? Quando vocês forem submeter esse trabalho, né? Num evento, olhem, prestem atenção nas temáticas. Eu não sei qual vai ser o nome no evento. Temáticas, categorias, grupos de trabalho, grupos temáticos, né? Os eventos têm vários nomes, mas são os temas de trabalhos que eles aceitam, né? Normalmente vai ter a temática e quando a gente aperta de cima da temática, ele tem uma descrição sobre aquela temática, né? Do que é abordado ali dentro. Então, veja se o seu trabalho, né? Se o seu resumo que você está pensando em submeter se encaixa dentro dessas temáticas que o evento está propondo, né? Porque normalmente o evento tem um grande tema e ele tem vários subtemas dentro dele. Então, olhe direitinho para ver em qual subtema, né? Em qual tema, categoria, grupo de trabalho, o seu resumo se encaixa, tá bom? Além, é claro, de olhar direitinho as normas. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, dá um gostei aqui embaixo. Vai dar um gostei. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para você receber notificação. Toda semana, duas vezes, se está saindo um vídeo aqui no canal. E coloca aqui nos comentários, né? Se tem alguma dúvida desse vídeo. Se tem sugestões de vídeos de futuro que você quer que eu traga aqui. São todas muito bem-vindas, é claro. Então, muito obrigada por assistir, gente. Até mais!